E fala gente, tudo bem? Estamos aqui novamente no GTA 3 com o meu amigo Seferi Kall Oi Que isso cara, por que você falou tão desanimado? Eu falei oi normal, oi tudo bem? Eu tô socando o ar Galera, adivinha quem ele é olhando de trás? Adivinha galera, adivinha, adivinha Pera aí ó, dá pra mudar aqui ó É clássico Oxi, mano Ah, esse daí é o controle clássico, não, usa esse? Ah, mas o mouse não funciona E aí, como é que faz pra atirar? Atirando Não tem nem como eu mirar direito no bagulho É, o mouse não funciona Era assim que as pessoas jogavam antigamente, né? Nossa, mas é horrível mesmo Hã? Meu Deus Por que que tem um botão que você fica em primeira pessoa? Tem um novo filme lá, o Delirio A2, cara, do... Não Não vi O Delirio A2 lá que tem a Alerquina agora Ah, tô ligado Esse daí eu vou assistir, hein? É a Lady Gaga, né? Ô, mano, eu tinha mó medo da Lady Gaga quando eu era pequeno, velho Por que? Cara, porque tinha uma música dela que ela tinha, tipo, um corpo de pato, mano Tinha mó um cagaço disso Oxi, isso existia? Existia, mano Era uma música que passava na MTV, eu acho Ela tinha um corpo de pato, mano, a cabeça dela tava num pato Aí você se cagava todo pra cabeça de pato É, não, não Quer dizer, o corpo? O corpo de pato é... É, mano Eu cagava todo Cara, eu acho que como... Como eu estou de Coringa, vou ter que viver o personagem, né? Não que... Não que o Coringa spunk mendigos gratuitamente na rua Qual que é o nome do Coringa mesmo? O nome é Alerquina? É... Joaquim Felix Não Ele é o Coringa, mano Ele é o Coringa, mano Vai fazer umas coisas pra mim, tá? Vai lá e bate no cara, de boné Até eles morrem E bater no Batman, mano? É, leve quatro garotas No baile Oh, Luigi Nossa, meu Deus A gente tá fazendo uma missão de cachorro aí, mano A gente tá ganhando bem, pelo menos De cachorro É, não sou o cachorro, né? Foi quase essa missão aí que eu parei É difícil, tem tempo Entra aí, Bibi Ah, não é o Duende Verde, cara? Caralho Será que o Duende Verde vai aparecer de novo? É a Misty Provavel... Ah, não Nossa, o Devei vai... Ah, dois minutos Não Ah, não Sai daí Sai daí Sai daí, mulher Perdeu a missão Perdeu a missão Não Ela tá vindo Ela é esperta Peraí O que que que... Meu Deus Aqui, ó Meu Deus Ah, não Achei que ela tinha perdido o braço, senhora Caraca, mano Sabia que no GTA 3 tem... Desmembramento, né? Eu ia falar no outro episódio Que isso Que isso Mano, vai logo Você tem... Tem 4 minutos Já começou a psicopatia Agora faz sentido, né? Olha esse quinto do cara Gostou? Gostou? Gostou da minha risada? Gostei 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 muito Risadinha de ladrão? Não, né? Risadinha de malandro Nossa... Ah, velho Acho que eu vou perder essa missão Vai mesmo Que eu vou mesmo o que, cara? Me encoraja Então vai Você consegue, hein? Mas tem que ser rápido Eu vou nas mais pertas Nas mais pertas Aí Poxa, mulher mendigo? Ah, não Mas deitei uma bola na cabelo Entra, caralho Ah, tá Não é uma bola, não Cabelo Se é que você pensou Que era uma bola Você achou, né? Enfim, né? O cara achou que era uma bola Ah, de boa Peraí, é Quantas? Quatro Por que essa música aí Essa música aí Eu já lembro dela, mano De tanto jogar nessa missão aí Aquela música que toca dentro do bairro ali Sei lá Sério? Aham Nossa, esse carro aqui é horrível Ele derrapa Mano, assim Nossa, falta quantas garotas? Duas Três Quer dizer, uma Agora Uma? É, eu tenho que levar quatro Já tô com mais uma aqui E como pegar ao mesmo tempo? Não, só tem duas entradas aí Cara, sabe o que eu tava fazendo? Eu tentava pegar todas de uma vez, eu acho Da outra vez que eu cheguei Eu não lembro Eu acho que GTA 3 não tem essa feature Deve ter, cara Cara Não, eu não acho que tenha Acho que nem o 5 tem Você tem Você tem dois minutos Cala a boca, mano Comente Dois minutos Ah, porra Isso, deixa o mais longe por último, vai Agora vai ter que ir lá na peida Cala a boca, mano Frase clássica Frase clássica Caralho, moleque Tu vai lembrar da minha infância Bibi Mano, acho que eu Eu errei Ih, não gaguei já não Cara, eu fiquei nessa missão aí um tempão, mano Ah, quer ver que eu vou conseguir de primas? Porque eu sou muito fera Quero ver isso daí, hein Ó, tirei a fina Beijo Ah lá, vai Vai ter tempo de sobra A gente vai fazer futuramente Main Hunt É, fica aí, galera Main Hunt vai sair alguma hora É, depois do GTA San Andreas Foi a última? Por favor, me diga Foi a última Não Não, é oito garotas, eu acho Ah, não É todas que estão no mapa É todas que estão no mapa Ah, ô, GTA 3 Vai tomar no cu Não vai conseguir Por isso que eu não conseguia Nossa, mas é muito longe É possível isso? Já desiste Já desiste Ah, não Já desiste Já desiste Não tem como reiniciar aí Morre ali, explodido Que morre o quê, maluco? Aqui, o único que desiste É fracassado Tá bom, né O cara vai morrer já Olha, o cara fechou a porta Achei que ele ia pular dali O único que desiste é fracassado Deu, o cara se mata Logo após dizer isso É fracassado e morre Claramente não vai dar tempo Claramente não vai dar tempo Aaaaaaai A gente, a gente Talvez continue, galera Com a série de Alice E The Madness Returns É que a gente quis dar um pause mesmo Eu enjoei um pouco Aí, ó, passei Poxa Falei que era quatro, rapaz Eu li a missão Mas eu acho que você ganharia mais dinheiro Se conseguisse trazer mais Vê, ela tá no carro ainda Ela tá no carro Tá não Ela teleportou Ela teleportou pra fora Isso aqui é policial? O que é? Esses caras com camuflagem Sei lá, mano Não, né Não, não Não, é uns lixeiros Ah, bom saber O cara vai já chamar a polícia aí Cara, eu sou anti-polícia O tanto de cidadão que eu já matei A gente tem que achar uns secrets Uns secrets Eu nem comecei o temporizador Olha que gênio Ah, genial Vamos terminar quando a gente querer, então, esse episódio Morre Morre, cidadão de pé Morre Eu vou dançar no metrô Eu vou dançar no metrô É um mendigo, nem um cidadão É um mendigo Olha o detalhe do GTA 3 aí no chão Nossa O cara caiu E, 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 tipo Olha lá, olha lá O cara caiu no contorno do chão, véi Poxa, mano É os corpos É os corpos Que vai sumindo Você não sabia dessa? Não 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 Cara, você vai tirar uma parte do corpo, cara Da pessoa Ou será que tem que Não, bate com outra coisa Ele não vai tirar nada, né? Vamos ver Não, não, isso não Uma 12, uma 12 Na cabeça, na cabeça Na cabeça? Porra Meu Deus Você foi muito perto Acho que não dá, hein Tem que ser uma arma mais letal Vamos ver Um tirinho, um tirinho Ah, o cara sobreviveu Ah, você viu o grito dele com o 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 Nem era reverber Era só um monte de voz dele igual, mano Era só um monte de De áudio estourado É, mano É a mesma coisa, hein E aí, você acha que eu tô interpretando bem o Coringa? Eu acho, hein Já fiz a parte de matar as pessoas Tem que ir pro circo Só tem que ir pro circo agora Ah, mas aqui não tem circo Na cidade de Liberty City É Liberty City, né? É Depois, galera Vai, se cire nos Nos alagoas Nossa, você ouviu o barulhinho? Alô? Alô? Por que você ficou tão em silêncio, cara? Porque eu tô lendo uma coisa que disseram lá no grupo Você já deve saber o que que é Eu sei, eu sei Só que não vamos esplanar Não, não vamos esplanar Cara, eu vou ir na bomba ali, viu A gente tem que fazer, sabe o que? A gente tem que ir em lugares secretos do jogo Tipo, que tem lendas Sabe? Eu vou falar uma lenda Tá fazendo missão Não, não tô em missão, não Peraí, ó Lenda GTA 3 Será que ela vai pegar prostitutas? Eu acho que... Vai, fia O Joker tá insano aqui, ó Ah, não Não Não, não, não O Joker tá buzinando aqui Eu vou te dar 3 segundos 1 2 3 Mão de entra! Mano, vai na Calahan Bridge Pega a Calahan Bridge Eu preciso fugir daqui Mano, mano Vai pra Calahan Bridge Onde fica isso? Onde fica a primeira Portland Com a segunda Stoughton E eu lá sei Onde fica? Vê o mapa, não tem? Ah O que que tem? Vai Vai na... Que? Portland É, é Peraí, vê a outra, o nome Hardwood Não, não A outra é do outro lado lá Que? Não Do outro lado lá Da outra ilha Depois da outra ilha Ilha Stoughton Ilha Stoughton Shiverside Deixa eu ler aqui Deixa eu ler aqui É... Ilha Stoughton Com a segunda Que liga Portland com a Stoughton Essa é Stoughton Tá, então vai naquela ponte É aqui Que? Será que é aí mesmo? Bom, vamos ver Ó, eu mandei aí o texto É, meu, o que que tem... O que que era pra ter lá? Ó Em direção à Stoughton Até o final Quando ela cruza Com a principal Perto do mar Para ver um partilho De viagens Aéreas Com a frase Vejo você em Miami Uma referência Seqüência da série Com GTA Vice City Ah, que bosta Uou Etrei Gigatônico Pegue um carro forte Chamado Securi Car Não Securi Car O cara escreveu tudo errado aqui, mano Seguri Car Você tá escrito na tela Tirar o grupo E é Legal, nossa Nossa, que bosta Uou Salto épico Mano Não Não, não, não Eu cliquei no vídeo do cara, mano Eu expliquei Meu Deus O início Cara, será que se eu passar aqui Eu pego polícia? Eu não sei, hein Acho que dá Quer testar? É Não dá não Eu acho que dá, hein Ah, que bom Não dá, hein Acho que se eu passar Por que tem um vermelho? Por que tem um vermelho ali? Eu marquei no mapa Essa é a marcação do mapa Ah, entendi Tá, e aí Faz o que? Ah, vai ter uma coisa aí Peraí, deixa eu ver É, a ponte de guia da primeira estauta Em direção à estauta Até o final Quando ela cruza o principal Perto Perto do mar Pra ver um cartaz Com a frase Vejo você em Miami Peraí, ó Ah, esse é guia? Cada lá coisa com a principal Perto Ah, é isso daí, eu acho Eu não tenho nada Pra dar zoom Mano, é in-lível In-lível isso daí Ó Isso daí tá in-lível Não tem nem como In-lível Isso daqui é real, hein Não tem como Só vê essa foto aí Que eu mandei Peraí Só vejo Só vejo Foto Caralho, isso daí É mal dito, hein Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Você vai ter que pôr na edição Tá bom Ou eu edito Não, peraí, ó Eu tenho jeito facinho Ah, beleza E mostrar pras pessoas Pessoas Calma aí, ó Ó, pessoas Olha aí Ah, já dá pra acabar o vídeo Dá, dá Mas peraí, eu tenho Vou mostrar a imagem aqui Por último Mais um episódio de Fazendo Nada Olha a gente Olha a gente Olha a gente E vai acabar assim Olha isso, gente Olha que imagem maldita Real Tirada do Play 2 Bizarro Olha aqui, gente Bizarro Olha isso Não deixar o like Isso irá aparecer No seu GTA Deixa o like E se inscreve Senão isso vai aparecer Às 3 da manhã No seu quarto É isso E esse é o fim do vídeo Não, pato Se você fizer ao contrário Você pode levar sérias consequências Que podem arruinar suas vidas Ou até mesmo acabar com sua vida É, tomem cuidado Agora fale suas palavras finais Lave sua pia Senão O pezão vai te pegar É isso Boa noite Boa tarde E bom dia